Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente dos que eu trago aqui. Vou mostrar o meu cantinho da costura e vou mostrar organizando ele. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um gostei e se inscreva no canal. Eu vou mostrar um pouco como é o meu cantinho da costura, o meu improviso aqui, né? Aqui eu tenho a minha máquina de costura, tá bem bagunçada, vou mostrar pra vocês. Aqui tá minha máquina de costura, tem algumas peças aqui que eu fiz no canal, o biquíni tá aqui ainda, a outra blusinha vermelha que eu fiz aqui também no canal tá aqui, um short, um caderninho de anotações, outro short, tem elástico, tem até o molde do biquíni aqui. Ali atrás tem a minha árvore de Natal, pra dar uma enfeitada aqui, né? E aqui tem, atrás, tem mais uma baguncinha, coisas que chegou do correio, sutiã que eu fiz pra molde, mais papel de molde, tem sacola, tem um monte de coisa. E aqui embaixo tem o criado mudo, que eu guardo também as coisas de costura, tem mais coisas de costura aqui, aqui também tem tecido, retalho, mais um caderninho de anotações, ali atrás tem outra caixa, tem outros cadernos de anotações, tudo de costura. Vou mostrar a gaveta aqui com minhas coisinhas de costura. Aqui, aqui eu tenho meus alfinetes, porta alfinete, né? Em cima eu coloco eles e embaixo tem um monte aqui também. Já começou a minha garganta ficar ruim por causa da poeira, mas vamos continuar. Aí aqui eu tenho o bojo, que eu ia usar, mas acabei desistindo de usar, porque ele não é o meu tamanho, então ele fica muito grande, mesmo cortando ele vai ficar muito esquisito no peito. Aqui eu tenho minha tesoura, fica tudo guardado aqui praticamente. Aí a minha fita métrica, mais elástico, que eu preciso guardar também. Vou pôr ele junto com o outro, que eu vou guardar num potinho. Aí aqui eu tenho um saquinho que eu comprei, também de elástico e renda, que eu preciso guardar em outro lugar também separado. Aqui eu tenho, eu uso esse arame aqui pra virar aquelas tirinhas que eu faço, bem fininha. Eu enrosco ela aqui no começo, tem um ganchinho, aí eu puxo. Aí fica bem mais fácil, né? Porque é bem difícil de virar essas tirinhas assim. Aqui dentro é um negócio de vitamina que eu guardo botões. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Nova, guardo botões, guardo alfinete. Deixa eu tirar. Guardo agulha de mão, alfinete, botão. Todas essas coisinhas pequenas que perdem, né? Facilmente, eu coloco aqui dentro desse potinho pequenininho. Aí aqui eu tenho um estojo, cheio de caneta, lápis, que eu uso pra anotar, né? As coisas, fazer os moldes. Tem mais elástico aqui perdido, que eu nem sei porque tá aqui. Vou guardar também. Tem o sutiã, que eu fiz. Esse aqui eu não gravei no canal. E só falta pôr o bojo nele. Aqui eu tenho mais uma necessaire, que tem giz, tem o descosturador. Tem muita coisa aqui dentro. Tem esses coisinhos de carretel de linha que vai acabando, eu vou guardando aqui. Mas eu vou ter que começar a jogar fora porque não tem mais o porquê eu guardar tantos desse aqui. Então dificilmente eu preciso deles. Aí tem o descosturador aqui, que é muito importante. Ótimo. Tem giz também. Tem várias coisas aqui. Aí tenho mais um caderninho de anotações, que aqui eu faço os moldes, às vezes. Eu escrevo o que eu vou falar no canal, algumas ideias. Tem mais um estojo aqui, que esse aqui eu não tô usando mais, eu tava usando ele pra guardar as coisas de costura. Mas eu peguei aquela necessaire pra guardar agora. Olha aqui, achei mais uma linha preta que eu tava precisando. Tem mais um carretel aqui perdido. Aí tem um monte de retalho aqui, que eu acho que eu vou jogar fora, porque eu não vou conseguir fazer mais nada com isso. Tem canetas perdidas aqui. Tem régua, tem lápis, tem mais um monte de retalho nesse saquinho aqui. Mais uma linha vermelha perdida. Tem muita coisa aqui. Ou seja, tá muito bagunçada. Nessas três últimas semanas eu não organizei nada. Então, ficou desse jeito aqui. Aí, essa parte foi isso. E olha aqui como tá a bagunça. Eu, primeiramente, eu vou guardar as linhas. Vou guardar o botão e retalhos que eu achei e vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha, gente, eu dei uma organizada aqui. Coloquei as coisas que eu uso mais aqui na frente, ó. Estilete, régua, tesoura, o meu potinho, a minha fita métrica. Aí, aqui atrás, eu já coloquei as linhas aqui embaixo. E agora que eu vi que eu tenho bem poucas, né? Preciso comprar. Assim, eu consigo ver melhor, né? Quais eu tenho. Mas, ainda, eu acho que eu tenho algumas perdidas em alguns outros lugares que tem tecido, né? Pra me costurar. Aí, eu coloquei o bojo, que eu não tinha onde colocar isso aqui, pra me lembrar de usar ele. Aqui dentro, eu tenho alfinetes daqueles decorativos, ó. Bonitos. Aqui, eu vou guardar aqui também. Coloquei meu estojo ali do lado. Aí, aqui, eu não sei o que eu vou guardar. Mas, aqui em cima, ó, peguei um outro potinho, coloquei as rendas de lingerie, né? Que é o sutiã que eu tinha feito, que eu ainda vou pôr o bojo. Aí, tem rendas aqui embaixo e alguns elásticos pra pôr no lingerie também. É aqui, ó. Acho que fica melhor num potinho do que uma sacola, alguma coisa. Aí, o outro potinho que tava as linhas, como tava difícil pra mim pegar, eu coloquei só elásticos aqui dentro. Aí, fica só elástico. Aí, aqui, coloquei meus cadernos. Aí, lá atrás tá uma caixa que tem alguns retalhos e um tapete que eu ganhei. Tem os dois estúdios que eu quase não uso e meus lápis de cor. E minha prancheta também vai ficar ali. Deixa eu pôr ela ali agora, senão eu vou esquecer. Minha prancheta que eu faço algumas das minhas ideias de roupas que eu vou fazer. Aí, agora aqui dentro eu não sei o que eu vou colocar. Só sei que tá um monte de retalho agora em algumas sacolas. E eu não sei o que eu faço. E aqui em cima, essa daqui é uma blusa que eu ia transformar. Mas eu acho que eu vou guardar ali no canto, ó. Aqui tem uma caixa que é só de roupas que eu preciso reformar e alguns retalhos também. Então, eu vou colocá-la ali. Aí, aqui tem várias sacolas e um sutiã que eu peguei pra fazer molde também que eu vou guardar. E esse short aqui também que eu vou guardar que tá limpo. Então, eu tenho menos de 20 minutos pra fazer tudo isso. Então, vamos lá. Pronto, terminei. Tô bem cansada. Agora eu acho que vai precisar tomar um anti-alérgico, que eu não tô aguentando no meu nariz. Minha garganta tá doendo. Mas ficou assim. Aqui, ó, tá uns moldes que eu achei. Eu acho que provavelmente eu vou jogar fora porque eles nem nome tem. Se não tem nome, então não era pra mim guardar. Aí, aqui embaixo, tem uma sacola que tem tecido pra mim fazer roupa. Então, eu vou deixá-la aqui porque no meu guarda-roupa fica muito ruim pra mim mexer lá. Sempre fica atrapalhando isso aqui. Aí, achei mais um caderninho de anotações. Eu acho que eu tenho até demais. E coloquei aqui. Aí, aqui já tá as outras coisas. Ali também tem uns dois papéis que eu achei que dá pra usar ainda. A gaveta ficou assim. Aqui eu tenho uns retalhos que talvez eu vou usar. Num short que eu vou consertar. Aqui me necessário e tudo mais. Ficou do jeito que tava. Aí, aqui do lado eu varri. Ali o papel vai ficar daquele jeito mesmo. Porque se eu puxar, eles vão ver que tá novo. Eles vão querer rasgar de novo. Porque sempre vão querer rasgar. Aí, ali eu coloquei os retalhos. Aqui mais uma sacola de retalhos que tava aqui. E aqui mais uma caixa com blusa que eu preciso consertar pra me usar. E foi isso, gente. Ali minha árvore de Natal. Que deu uma de embaixo dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Uma coisa diferente aqui no canal. Não sei se vocês vão gostar. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!